Olá pessoal, eu estou construindo a minha casa e sabe o que eu encontrei para realizar o meu sonho? A fábrica gasômetro, isso mesmo, aqui eles fabricam peças especiais sob medida. Tem porta, tem portinha, tem portão, tem janela de madeira, janela de alumínio, piso laminado, vinílico, tudo com certificado de garantia e selo do Ibama. Tem tudo pronta e entrega gente, e tem mais, aqui tem frete grátis também, aí eu dou valor. E você pode pagar tudo em até 18 vezes sem juros, isso mesmo que você ouviu colega, 18 vezes sem juros, pavorou? Não para por aqui não, eles também tem a melhor avaliação do Google e são fornecedores oficiais do Netflix, do Discovery, do SBT, tá bom pra você? Então pode comprar também, sem sair da sua casa, no conforto da sua casa, é só ligar nesse telefone que está aparecendo aqui embaixo. Fábrica gasômetro, realizando sonhos, aí eu dou valor. E aí E aí E aí E aí